Gente, bora. Wake up, wake up. Acho um jeito de sair do estúdio talk show. Ué, a gente já não parou aqui e a gente foi pra onde? Pera. Tinha parado o capítulo aqui, mas continuou exatamente daqui? Um alanzito? Bom, bora, né? Ah, estamos saindo pra fora. Caraca, velho. Cenário massa? Nossa, aqui num PC com o Ray Trace pegando fogo deve estar muito bonito, né, velho? Cara, isso tá parecendo muito Matrix. Obrigado. Vou ter que atender o telefone pra sair da Matrix ali. Caraca, que foda esse cenário aqui. Soundtrack, o telefone de fundo. Nossa, que... Que clima sombrio os caras colocaram isso aqui, velho. Credo. Os bifes. Obrigado por estar seguindo. Os bifes é bom. Os bifes é muito bom, né, velho? Eu gosto. Lugar obscuro. Eita. É o Limbo. Daqui a pouco ele vai atender o AK aqui no chat. Olá? Alan Wake? Sim. Você conhece quem eu sou? Não. Quem é isso? Vamos ver com isso mais tarde. Há espios em todo o mundo. Shadows. Um sentimento de déjà vu me passou por mim. Há eu ter uma conversa antes? Alan, escutam-me com cuidado. Caldera Street Station. O subjetivo. Você precisa ir lá. Eu vou te chamar de novo depois. Tenha certeza de se arrumar. Eu conheço você? Eu conheço você de algum lugar. Você já esqueceu de novo. Nós estamos juntos. Não se preocupe. Eu tenho tempo. Nós estamos trabalhando. Cri... Eu estou perdendo você. Olá? 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 Rapaz. Esse jogo está bom demais, gente. Esse jogo aqui está... Olha. Você está me dando a vontade de jogar logo os Max Payne antigos lá, cara? Mas, pô, eu vou esperar o remake, remaster, cara. Mas, nossa... Esse jogo está fazendo... Está dando muita vontade de jogar um Max Payne, velho. É, ainda mais com o Sun Lake, né? Dentro do jogo aqui. Ficar olhando a cara dele direto lá, ainda vai lembrar mais ainda, né? Nossa, velho. O clima está muito foda. O clima está muito foda. É verdade, né? Temos um esquema de pegar a luz lá, velho. Ah, eu não consegui passar aqui, velho. É, clima agradável, né? Nossa, de voltar assim para casa. Achei que era para eu pegar a luz ali. Eu só queria encontrar o primeiro personagem. Oxe! Nossa! É, não era para eu roubar a luz ali, velho? O que ele tinha falado? Ah, mas tem uma luzona lá longe também. É legal que ele fala que tem luz ali. Usar a luz para entrar na estação. Então, né? Como? Caralho. Engraçado que não dá para eu passar aqui, velho. É, roubar a luz e fazer um gato. Se bem que a gente pegou... Foi o mapa ali, né? Pera aí. E aí? Tá. Ah, tem um bagulhinho de luz aqui. Comutação inativa. Então, né? Mas... E aqui está a estação. Eu não consigo pegar a luz, pô. Algo errado não está certo. A estação está bem aqui, né? Será que eu consegui roubar essa luz aqui já? Eu acho. Deixa eu ver o que está aqui no quadro dele. Quer dizer... Ah, não. É só a televisão. O lugar... Ah, tá. Que estranho, cara. Tem uns pontinhos de luz aqui, mas eu não consigo pegar a luz. Os caras colocaram um sistema bom aí, anti-furto de luz. Após, cara, para eu poder roubar aqui, né? Sem carga. Pô, não é possível. De ontem para hoje eu esqueci com o pé com o roubando a luz. Ai, velho. Olha, chega que aí apareceu o X, né? E eu roubava a luz, tá ligado? Estranho, velho. Não bugou, não, né? Só eu estou sendo muito burro, né? Será que eu não sei aqui que parte que vai dar, tá ligado? Me salvou hoje. Ah, sim. Fugou? Será? O que se eu pegar naquela TV? O que se eu pegar naquela TV? O que se eu pegar naquela TV? Não, não. Eu não me esqueci. Não me esqueci. Eu não me esqueci. Eu sou fora de tempo e espaço. Eu sou fora de realidade. Mas isso é real. Um março de luz. Um março de luz. Um março de luz. Um março de luz. É o que se você pegar naquela TV? Um março de luz e um sombra. Sim, eu posso usar isso. Eu preciso usar isso. Uns erros. E vindo lá. Eles não estão lá. Eles estão me desculpando. Me desculpando. Me desculpando. Oh, não. Não, não. nada. Bom, vou dar um rolezinho. Oh, valeu, PH. Boa noite. Aí, ó. Ah, então. Não sei se era pra ir lá agora, não. Oh, hey. We met at Dor's show. Alan Wake, the writer. I'm Alex Casey. I'm looking into a murder. Come on, what? What is this? There's a piece of evidence, a manuscript of a novel. You wouldn't know anything about it? A manuscript? What manuscript? I need to see it. Rumor had it, the manuscript contained the details of the murders. The murder cult was following the story to commit their gruesome acts. Was Wake their leader? Had he written it? How far would he go to create him? Perfect work of art. Or would he be the next victim? Stay here. No, wait. I need a gun. No chance. Caralho, que absurdo, gente. Casey! Dammit. Do nada, o Casey apareceu aqui, véi. E... Mano, sei lá. Tá ligado? Ah, de boa, Lawrence. Agora é muito doido. No, wait. I'm coming up. No, wait. I'm coming up for the movie. I'm coming up. No, 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 no. He just, was gonna continue to kill me here. In the loop. No, 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 no. You're not gonna get what you want. You think you know. You know shit. You don't really wanna know. You're gonna get what's coming to you. É que o Alex Case é o Sunlake. Sunlake escreveu com o Alan Wake, diretor. E aí ele... Bem que ajudou nós aqui, né? Um pouquinho. Mas sei lá. Com a morte dele, a gente vai conseguir a lanterna. Encontra a luz. Muito bom. Agora sim. Sabe o que é mais legal, velho? Que eu vi que a... Ela falou que... O Alex Case está sendo dublado pelo... Mesmo dublador que dublou o Max Payne. Então, para quem jogou da gringa, é o Max Payne, basicamente. É que eu joguei dublado, né? Português do Brasil. Então, para mim, a voz é diferente, né? Eu não lembro se... Tipo assim, o Max mudou muito no 3. Eu não sei se trocou tudo, dublador e tal, né? Mas... Enfim. Ah, entendi. É verdade. Eu tenho que roubar de um lugar para mandar para outro, né? Agora tem lanterninha também. Top. Tanto de easter egg deve ter no meio dessas pichações aí, velho. Eu não sei se... Eu não sei se... Eu não sei se... Ah, mas beleza, a gente entrou, deu a volta no loop ali, mas pelo menos não tá com as sombras, né? Ok, vambora então. Rapaz, a atmosfera, essa parte que tá foda demais, que isso. Ai, caralho. Ai, caralho. Eu poderia usar a luz para abrir a entrada do subwoofer agora. Ai, porra. Achei que não vinha mais. Sai seus demônios. Caralho, velho. Nossa, possui o suvaquinho. Eu poderia usar a luz para banhar as sombras. Ah, tá de boa, pô. Deixa eles lá. Vixe, acho que não vai sair o negócio do tutorial enquanto eu não fizer isso, né? Poxa vida. Eu tô ligado, velho, mas só não que... Peguei meu objetivo de boa aqui. Dá XP, matar a sombra. Se der, beleza. Não é verdade? Ai, ai. Close case. Case. A Twitch não me notificou. Ih. Pô, entra no Discord lá, Froach. Desativa todas as outras notificações se você não quiser. Deixa só aqui da sala que avisa da live. Ou segue lá no X também. Dá um aviso também. Tinha que começar a avisar mais no Instagram também, mas... Dá preguiça de... Ficar fazendo stories lá. E aí, jogo? Já usei já o bagulho. Vai ficar esse treco na tela aí até quando? Sei lá. Deixar os inimigos vulneráveis. Não sai esse treco da minha tela? Ó, dá pra descer ali e subir aqui. Achei, tá no Ki. Scratch, tá escrito ali, né? A evidência de que os crimes cometidos nunca pode ser errada. Não por a chuva. Ou por qualquer tipo de terapia de Dr. Jack Daniels. é o que eu saiba... O que eu deixei? Acabou as coulinhas... As coulinhas... As coulinhas... As coulinhas de minha cabeça. Como as tatuas. As coulinhas de meu coração. É um dia frio no inferno Cold Case Um dia frio no inferno Entendi, pô Bonitão esse jogo? Ah, só não é mais bonito que você, né Mas sim, esse aqui é um Jogo, pô O console tá bonito mesmo Esse é um jogo Next Gen, gente Só pausar mesmo e acabou, né Lugar seguro Só dá pra passar três saves manuais? Tá de brincadeira, né Caixa de sapato Aqui é pra guardar item? Tem? Cara, acho que bugou, né O negócio ali na tela É, definitivamente Caramba Deixa eu carregar aqui Não, esse aqui não, né Cadê o save manual aqui? Save manuais Acabou de salvar Que bugou bonito A aplicação do kit Primeiro socorro leva tempo Mas restaura toda a sua saúde É muito difícil de usar o kit Primeiro socorro em combate Verdade Pidinho Já tá seguindo Seja bem vindo Ultimate também Conjunto Ahn Caso de ponto de interesse Acompa e objetos Da saga De mic Tá, desbugou Agora vambora Tem alguma coisa pra gente Fazer lá? Ainda é bagulho da TV É escrita Que a gente acabou de ver Use a luz para entrar na estação Caldeira Meio que não fiz isso Quer dizer, eu passei por cima, né? Deixa eu ver aqui, gente O mapita Tem aqui a luz, né? Vim pra cá, ó Que a gente conseguiu um ponto... Um eco Um ecozinho, né? É como diabos a gente chega lá, hein? É WE, né? A DLC do Control Ele não sobe aqui Não sobe aqui Vai, Robson Mas... Mas eu não vou participar, não, hoje Tô muito ocupado, ó Mas o... o Zaza vai O Zaza vai O DLS eu não sei Eu não vi, mas o Zaza confirmou que vai Qualquer coisa dá pra acompanhar lá Será que tem que trocar a luz? É... Talvez ativar a luz em algum lugar, né? Deixa eu ver onde exatamente eu tô Aqui Mas aqui eu acho que não tem nenhum lugar pra gente trocar a luzinha, cara Recipiente, ó Vi pelo mapa que eu não tinha visto aqui Beleza, um analgésico Muito bom Não, não, não A culpa é do... Do Yakuza, pô E do Alan Wake, ó Não foi por causa do vai e volta, né? A Criação A Criação Tem muito melhor Vámos a volta, né? Eu transformei! Eu pago você Ai ela Todas as sh grocery Do nada, parece a minha futura casa ali. Ué, o que aconteceu com o IC? Eu falei no dia 27. O que você falou? Eu precisava encontrar outra luz para ir mais longe dentro. Não, mas não sei se você está falando... Ah, como está nesse dia de 27? Ah, não, pô. Eu entendi, mas eu que falo zoando mesmo. Aliás, sempre que vocês forem falar de dia e hora, eu prefiro muito mais que vocês falem de dia e hora do Brasil mesmo. Que aí, tipo, eu mesmo depois penso qual que é o dia aqui. Mais fácil, né? Se alguém inventar de querer falar aqui, eu vou pensar que está falando do Brasil, mas aí está falando com... Entendeu, né? Aí fica muito mais confuso. Aí, tipo assim, às vezes a pessoa dá boa noite, eu dou bom dia, mas não é zoeira mesmo, tá ligado? Mas se a galera começar a querer falar do horário daqui, aí sim, aí eu vou bugar. Eu já estou acostumado a galera falar dos horários aí. Às vezes ainda dá bug, tá ligado? Principalmente quando é para marcar alguma coisa alguns dias depois, tá ligado? Aí eu penso, ah, no dia tal, né, né, né. Às vezes dá uma bugada. É que o zero, ele foi feito bem depois, né, Pedinho? Do, do, do um, do dois. Aí, tipo, zero é, acho que é como eles queriam que fosse, entendeu? O que é que eu vou fazer aqui que tem luz e tal, mas... Aí sim, no zero é bem mais legal, né. Aí a gente pensa, ah, olha como ele era, aí ficou daquele jeito, por causa do final, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Aí meio que mudou a personalidade dele, né. Cara, o que é que eu vou fazer aqui, mano? Tá, entrei, use a luz para entrar. Entrei. E agora? Não tô vendo lugar nenhum para a gente pegar a luz. Será que eu pego de fora? Você, o IC. Então, é que eu não consigo entrar mais, velho. Espera aí, deixa eu prestar atenção aqui, gente. Essa, eu teria que trazer a luz aqui, né. Mas como? Não é por aqui que a gente entra na estação, então? Vai ser para outro lugar, então, né. Será que continua por aqui e daqui a gente tenta entrar sei lá por onde, velho? Eu entendi, mano. Tô perdido. Ai, ai, ai. Ó, aqui já era, né. Tem que dar a volta, não sei aonde. Vou refazer o caminho aqui, cara. Find Alice. Eita, olha lá. Que era a esposa dele, né. Não é, gente. Eu tô muito perdido, velho. Ah. Não é falar que é novidade, não, porque... Vou ficar quieto. Porra, mano. Não é possível, cara. É, tipo ali. Entrar na estação. Entrei. Aí, agora lá, sei lá o que o jogo quer da minha vida. Porra, mano. Na moral. Alan Lost? Entendi, pô. Ai, caralho. É que eu sei vizinho, né. Beleza. Ah, cara. Na moral. Aí, dei toda aquela volta lá. Cheguei até... Tem uma... Ah, acho que é aqui, ó. Acho que eu fui pro outro lado nada a ver. Oxi. Vou dar privacidade pra ele, né, gente. Tchau. Olá. Oh. Ei, Alan. Você está aqui para mim. O que tinha sumido lá no necrotério com a... com a saga, velho? Que doido. Desculpa. Nós nos conhecemos? Problemas de memória de novo, né? Sim. Nós nos conhecemos. Tim Breaker. Nós compartilhamos notas. Ei, eu fiz alguns progressos na mapa, se você quiser olhar. Mas ainda não encontrei o meu misterio, mano. Você está fazendo um mapa? Estou tentando. É difícil mapar um sonho, mas eu continuo acabando em lugares inesperados. Eu encontro coisas interessantes, como aquelas marcas estranhas que reagirem à luz. Mas nunca a única coisa que eu estou procurando. Seja bem para ver a mapa. Oh, eu estive stockpilando suprimentos enquanto eu pôr. Se você achar uma caixa, pegue qualquer coisa que você precisa. Eu aprecio a ajuda. Quem é esse misterio, mano? Não seria muito misterio se eu sabia. Eu senti. O que eu tenho é um nome. Warlandor. O host do talk show? Não. Não, isso não parece como ele. O cara tem muitas casas, mas o host do talk show? Não. Eu continuo a olhar. Ah, isso é a minha criação louca. Eu estou apenas tentando entender as coisas. Não me julgue. Eu vou traduzir em qualquer dia. Eu vou traduzir em qualquer dia. Imagina. OVNIs. Sonhos. Eu... Eu, mas não sou eu. Outras pessoas que conheço, mas estão diferentes. A mulher é ruiva? Tadinha. Tentando entender a loucura, né? Dallon Wake. Ah, acho que esse mapinha aqui que a gente vai conseguir uma estação. O lugar obscuro. Ah não, ele marcou várias coisinhas aqui para nós. Mas realmente, acho que talvez diretamente se eu não consiga ir para... Para dentro da estação, velho. Várias marcações aqui, mas... Um ponto de interesse, que é onde a gente está, né? Então é isso. Tchau. 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 Alan Wake. Ele não está em casa. Ah, mas está cheio de treco aqui, não dá não. Ele não está em casa. Bom, pelo menos estou achando bastante suprimentos. Ah, dá para subir aqui, não tinha visto essa escada. Oxi, obrigado por estar seguindo. Tamo junto. Ponte sua lanterna para a espiral. Ponte sua lanterna para a espiral. Ponte sua lanterna para a espiral. Tem uma espiral. m Olha que gasta a lanterna Você aponta pra alguma coisa Como assim? Aponta a lanterna pra espiral Que espiral, velho? Espiral do que? Tem escrito scratch ali, mas Olha que gasta, né, mano Vou ficar sem lanterninha também Ele não desce daqui Mano, que espiral, velho Tá um coisa que... Opa Entendi, velho Espiral Você pensou que tinha sido tamed Já que eu tinha visto aquela bolinha Até apontei, mas tava do outro lado, né Ah, eu pensei, ah, deve ser um bug visual, né Mas pelo jeito não, gente Tem que dar uma zoiada Pô, mas o jogo falou disso bem aqui Achei que era aqui, velho Quase gastei toda a minha unidade Mas não precisa nem apertar o R1 É só apontar mesmo Já era Pô, mas enche de sombra de novo, né Deixa eu ver aqui O que que temos pra cá Parece que o segundo jogo tem alguma... É dentro? Iniciation Que é o livro que... Ele tá escrevendo, mas não tá escrevendo Provavelmente é o... 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 O Alan lá, né Acho que é aqui, eu já vim Fica apontando esse treco aqui Ah, pô Deixa eu ver se isso acerta Mas talvez aqui tenha que vir depois, né Quando... Ó, tá escrito scratch ali Depois trocar a luz, talvez Nossa, mas... Confuso esse mapa aqui, hein Ai, ai Ó, dá pra gente pegar a luz do carro Nossa, podia jurar que ia mudar aqui, velho Caraca, o que que esse jogo quer que eu faço, meu Deus Podia jurar que ia mudar aqui, velho Mas... Né Opa Pode usar palavras de poder para deixar Alan Wake mais forte Pode atribui-los na sala do escritor Sério? Tipo, pegar os manuscritos com a... Palavra de guerra Palavra de guerra Acho que é isso mesmo Que doido Ah, essa era a espiral? É, essa aqui parece uma espiral Pô, mas aí... Tem outra lá naquele lugar que eu tava, então? Mas quero saber o que que mudou aqui com o negócio da polícia Nem reparei, velho Eu tinha certeza que ia mudar aqui É, eu vou ficar doido que nem o Alan Wake, velho Não sei, eu vou ficar doido que eu vou ficar doido que eu vou ficar doido Ou isso é, às vezes eu trago um jogo mais antigo, sim Mas... Depende muito Hum, dá pra entrar aqui O Alan Wake mesmo, que era um... Caralho É, eu vou ter que me livrar dessas sombras, né? Ih, cara, esse aqui eu vou ter que atirar Eita, porra Tá, será que falece essa sombra? Falece Alan Wake mesmo trouxe antes de sair o remaster, que era um jogo antigo e tal Mas as resumidas Shadows irão voltar Vem, cara Achei Alice Aqui tem jogos, né, que eu... Que eu... Cheguei a gravar, né? Aí, às vezes eu trago, sim Quando não tenho muito lançamento Olha lá Ah, acho que essa luz aqui Talvez a gente consiga levar pra Pra dentro da estação, gente Ó, tem uma aqui Aí tem essa que a gente tá levando já Né Aí talvez com isso a gente consiga Passar, né É, então, tem vários jogos que eu jogo Aí os caras anunciam a remaster, velho Mó triste, velho Ou até remake, às vezes, né Ai, ai Consegui passar, gente Ou seja, era pegar ali A luz do carro da polícia Aí eu sigo jogando Metal Gear Comprovar o Rei do Estéu Cara, tem lá o Metal Gear 5, mano Pior que o Metal Gear é um dos jogos Que eu quero trazer um dia sério Mas esperar sair Os remaster decente Ou então aquele remake do 3 Que tão fazendo Que o 3 eu nunca joguei Aí pra trazer uma parada mais atualizada E legendadinha em português Vai ser massa Você tá falando do Metal Gear Rising ou IC? Mais conhecido como Rising? É, já tinha o cartãozinho Top Situação Caldeira Situação Caldeira Então, né Eu tenho que me afastar um pouquinho mais Um pouquinho mais Um pouquinho aqui Uma visão About to reveal itself I needed to look at it From the right angle Caralho, velho Ah tá, beleza Ah tá, beleza O primeiro elemento de enredo de um eco, você pode reescrevê-lo na realidade, no quadro do enredo Só que com isso a gente ajuda na investigação da seita, é isso? Caralho, que loucura, velho Se não estiver muito doido Selecione o elemento de enredo do agente do FBI, ative com um x Eles pegaram o rastro de sangue, leva até a escuridão do túnel Que foda, velho Lembro que comprei um controle de PS4 e veio uma cópia do Metal Gear Survivor de brinde Caralho Aí sim Você reclamou, velho Esse aí é tipo ganhar troco de bala, talvez faltava alguns centavos lá pra eles te dar de troco Aí eles te deram o Metal Gear Survivor de troco, né? Eu posso te dar o Metal Gear Survivor aqui de troco? Você é moeda Não, pô, eu quero moeda O Keanu Reeves fez outro jogo, né? Então parece... Parece demais, certos ângulos, né? Ai meu Deus essa ambientação aqui, hein? Me desfiz dessas sombras à toa, eu acho Eita Caralho Pô, podia eu fazer um jogo da hora do Matrix hoje em dia, né? Saiu aquele... aquela tech demo da Unreal Engine 5 lá? Mas... porra Um jogo, já pensou hoje, gente? Vinha a ser tops Eu tô jogando no console, ô IC Esse aqui, pelo que eu vi, acho que no PS5 tava o preset low no PC, seria mais ou menos? Ah lá, o jogo tentando dar susto Tipo, teve umas boas tentativas que o jogo tentou ontem Que... assim, foi louvável, mas não deu susto, né? Foi quase Mas esse aí já era, né? Já era Não vou mais cair nisso, né, velho? Quer dizer, eu não caí, já não caí ontem Aí esse aqui é muito fraco, né, mano? Pô, não, tinha que ter mais... Por que que os caras limitam desse jeito, mano? Se você quiser voltar numa parte lá Pra ver não sei o que... Ah, cara... Odeio isso As caras tentando dar sustinho barato assim, é... Sem vergonha, né? Pera aí, gente, rapidão Hum, 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 hum Vamos continuar, gente A todo lugar tá a Find Alice, né, velho? Você a perdeu Ao retorno do Scratch Eu não tinha colocado alguma coisa pra traduzir as placas? Legenda... Exibir legenda para placas no mundo ao mirar nelas Ó, eu mirei em algumas e... É... Ah lá, tem censurar no Dez, né? Não pode censurar... Dá pra apagar o... O bingolim lá, né? Ó, esse aqui não conta com placa, mas... Você morre aqui A gente ia traduzir, né? Por que que não traduzi? Bom... Pelo menos é coisinha fácil, né? Hehehe Mas, resumindo, tá... Retorno do Scratch Encontre Alice Alice Você a perdeu Mr. Scratch Não escreva... Não escreva... É, então... Ou seja, tem um monte de mensagem aí... Dá like no vídeo... Dá zubi... Dá zubi na Twitch... Canal 5's Plays, né? O canal 5's Plays, né? Obviamente... Basicamente isso, gente... Várias mensagens sublinárias aí, ó... Pra cá não tem mais nada, né? Vambora! Ah, tem uma palavra espiral ali... O canal 5's Plays... Várias mensagens sublinhas... Várias mensagens... Várias mensagens... Então, eu tenho a palavra lá. Será que eu consigo lê-la? Do outro lado, que eu achei que entrando aqui a gente poderia ir mais de boa nela. Mas, já tenho minhas dúvidas. Acho que é melhor vim daqui mesmo. Ah, já posso usar a palavra. Então, eu não tinha que colocar. Proporciona 5% de chance de não gastar munição ao disparar o revólver. Aumenta a força de empurrão da espingarda. Aumenta a área de efeito dos projéteis da pistola sinalizadora. Aumenta a 25% o dano causado pela última bala no tambor e o revólver. Aumenta o dano da espingarda, cano duplo, ao acertar mais o inimigo. Pistaura 15% da saúde máxima ao atingir diretamente com a pistola sinalizadora. Interessante, mas acho que eu pire isso aqui. Eu achei que tinha que juntar três palavras, tá ligado? Quer dizer, três frasezinhas. Ah, já ajuda um. Aumenta a área de efeito do sinalizador de mão em 13%. Aumenta a eficácia dos curativos. Aumenta a duração do efeito do analgésico em um segundo. Olha esse aqui. É, cocô já era, né? Pelo jeito. Ah, ali tá do lado aqui. Entendi. Tá, podemos ir agora. Pô Henrique, passa o link lá, velho. Eu segui. Bem que o TikTok eu tinha criado uma conta, mas aí acho que ela pegou minha localização, aí só tava recomendando um negócio no Japão mesmo, aí não era muito do meu interesse. Acho que eu tenho que criar conta no TikTok como se estivesse morando no Brasil, né? O VPN, sei lá, velho. Mano, sério. Pareceu só uma visualização basicamente no Japão, tá ligado? Pra japonês, aí não adianta pra mim. Você achou uma cena nova ao quadro do enredo? Tá, mas... Eu não queria ver isso agora, não. Ah, pera aí, jogo. Acho que eu não posso, não. Único elemento do enredo pode ser usado em mais de uma cena. O elemento de enredo do agente FBI é ativo com X. Era aqui que o rastro do agente acabava. A história estava afetando a cena. Eu queria ver o que tinha aqui primeiro pra ela. Queria colocar luz aqui. Ok. Ó, é assim que tá. É tipo, virou uma cena de creme aqui, né? Com eco e tudo. Doideira. Caralho. Algo pior que a morte. Jogar Starfield. Tá brincando. Tá brincando. Ninguém mais nem fala, né? Eu tenho que parar de encher o saco desse jogo, né? É brincadeira, tá? Quer zerar o control? É brincadeira. É brincadeira, né? O culto pode te ajudar a qualquer lugar com aquela mágica. Como um dia, que se você for. O que aconteceu, de qualquer forma? Algumas pedras vindo procurando o culto. Mas era uma caixa. Um sacrifício de sangue satanico. Ninguém que se envolveu com o culto. Eles estão próximos. Eu ouvi que seu líder é esse famoso escritor. Alan Wink. Seu mestre inolado. O mestre inolado. Seu mestre inolado. Caralho, como assim mano? O atos do Alan aí que ser o líder da seita. Viu o jogo do King Kong? Fiquei sabendo. Esse aí passou fora do meu radar. Queria ter jogado. Olha esses jogos meme. Platinar o Gollum. Ai cara. Aquele igual não é mano? Melhor jogar qualquer coisa ali. Mano, para mano. Mano, não me obriga a te dar Exposite aqui. Você falando que quer jogar o Mario Wonder. Faco isso mano. Vem lá nas DM. Porra não, mas esse aí. Porra. Aí fica feio né. Não, esse aí queria jogar muito e tal. Ai ai. Porra. Esse é o maior hater da Nintendo no chat. Mas se a Nintendo começar a legendar. Dublar joguinhos aí cara. Vamos acabar sendo convertido. Ah, você tava bêbado. Ah tá. Aí tá de boa. Foi mal, tava loucão. Ah, mas não dá para eu voltar. Queria usar lá naquele outro lugar lá. Olha ver. Tchau. 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 Caralho. Vai sentir. Ah, por que que o jogo tá falando que é possível ligar e desligar no interno? Então, né, tipo o Scratch, né, que é o Evil Alan, que tá escrevendo aí as paradas que os cultistas lá, tão seguindo, velho. Então, ele é o líder mesmo. Diz, diz que o Mario Wonder vendeu mais que o Miranda, cara, não me surpreende não, Nintendo vende jogo que nem água, velho, o bagulho é louco. Porque é diferente, cara, não tem jeito, quem compra console da Nintendo, é pra jogar jogos da Nintendo, tá ligado? Tipo, é toda aquela pegada, jogo mais, muito melhor pra criança, né, os pais já, tipo, compra já com essa intenção, tá ligado? Agora, quem compra Playstation, Xbox, não necessariamente quer jogar os exclusivos, né, mas ele só quer jogar um CODzinho, um FIFA, pra galera chegar lá na cadeia, acabou, tá ligado? Console da Nintendo, é pra jogar jogos da Nintendo, velho, não tem como, tá ligado, ninguém compra pra jogar um Assassin's Creed, por exemplo, tá ligado? Como eu ganho de jogar os produtos do Cinderella, eu vou acelerar, acho que eu vou acelerar sobre a Nintendo, vou acelerar. Eu vou acelerar, se eu não tivesse mais outras palavras pra jogar, acho que eu continuaria até, mas... Mas aí eu preferi dar preferência pro... O Yakuza. Mano, morri. Tá aqui, distrai. Eita, porra. Eita, caralho, mano. Que que é isso, mano? Pra que uma imagem perturbadora dessa, cara? Olha isso, cara. Meu Deus. Porra, mano. Eita. Ah, eu volto aqui. Tá de brincadeira. Nossa. Pior que eu tava distraidão falando de Mario aqui, velho. Tomei dois taps e morri, tá? Aí tem que pegar o bagulho de... Nossa. Não, a palavra foi pega, né? Foi, né? Tá, gente. Vamos lá, vai. Rapaz. É prejuízo, hein. Prejuízo. Então, como eu tava falando, no Mario lá... Acabei dando preferência pra jogar o Yakuza, né? E o Alan Wake, né? No caso. Tá, beleza, gente. Voltando naquela parte. Voltando naquela parte. Mas tinha mansetas aqui. Ah, lá. Mais uma palavrita. Foi bom ter morrido. Ih. Ah, eu vou ter que colocar tudo de novo. Poxa, jogo. É isso que eu gosto de jogo com um save automático o tempo todo. Restaura 5% de saúde por segundo ao intensificar a lanterna contra as sombras hostis. Proporciona 10% de chance ao tordoar inimigos ao intensificar a lanterna. Proporciona 25% de chance de recuperar uma carga de lanterna ao matar o inimigo. Cara, eu não sei o que botar nesse, mano. 25% de chance é uma chance grande, né? Porque eu tô achando que vai ter uma hora que a gente vai se lascar. De não ter lanterna. Cadê? Mas tinha coisa pra gente fazer no quadro. A antessala ritualística do local de poder obscuro. Você só pode reescrever a realidade em uma cena que estiver no momento. Eu não poderia adicionar um novo elemento daqui. Eu teria que voltar lá, então. Não consegui nenhum. 25% de chance. Alan. Certo. Caralho, por que que não atirou? Pô, esses caras não tão atirando vida demais. Eita, pô. Caralho. Nossa, não deu tempo de... Meu Deus, eles estão atirando muita vida. Pô, eu tava com pouca... Ah, eu não acredito que eu morro de novo, cara. Dois golpezinhos, essa cena horrível. Ah, porra. Não acredito. Bom, beleza. Passei uns manitos aqui. Ainda tô com a vida ok. Vambora, gente. Agora vai. Agora vai. Tem que prestar atenção na vida. Geralmente. Vamos ver. Acho que agora a gente pode fazer a parada aqui. Peraí, ficou alguma coisa ali? Ah, pera. Tá com a luz. Estando com a luz... Acho que eu posso ir ali, velho. Fugi, Ana. O Alan me prendeu no limbo obscuro. O ar foi vazio. A caminho para frente foi aberto. Será que não é aqui o objetivo? Será que não é aqui o objetivo? Vamos ver essa aqui. Acho que dá pra gente mudar a parada aqui, né? Eu acho. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eita! Eu estava fazendo o meu caminho mais profundo na história. Eu poderia imaginar que esse culto de murder performando seus atos macabres além do túnel colapso. Eu acho que aqui é a continuação mesmo, gente. Caraca! Muito doido isso, né, velho? Mudou o bagulho só. É, escritor? É, faz o que quer, né? Foda demais, velho. Deixa eu ver aqui o que tem. Cara, velho, não estou gostando disso. Ai, ai. O jogo está muito bom. Kobolski? Kobolski? Tá foda demais, velho. Demais. Se você tem uma ideia, eu deixei de ir pra corridinha hoje pra continuar jogando o Alan Wake, velho. Ai, filha da... Fruta. Caraca, velho. Eu vou morrer. Ai, gente. Vou morrer. Porcaria de arma. Não quero nada de bala. Rapaz do céu. Acho que vou lá salvar, mano. Não é, Tanuki? Quase morri. Ó, tá, tá... Tá fácil de morrer nesse jogo, hein? Tá louco, mano. Esquiva de fumante ali não... É foda, tá? Salvar. Vou salvar, velho. Vou salvar. Tô com medo de morrer. Pronto. Ó, tamo tranquilo. A gente pode ir lá. Aquela ali é uma parte extra, né? Então, né? Parece que eles guardam... Os guardam volume de Camorucho, né? Ó. É um bagulho pra salvar aqui. Entendi, pô. A memória é fading como um sonho. Eu tenho que agir. Eu lembro um barco terrível no escuro. A cena de uma espécie de morrer no subterrântico. É um artigo anterior de minha escrita. Deve ser. Eu estou tentando formar o escuro no meio ao redor, mas tanto o escuro vai. Mesmo a memória do processo, desfazada por escuro. Mas algumas coisas restam. O escuro. Os escuro. Os escuro. Os escuro. Vários nada aqui Você precisa de ajuda, boa sorte Ih rapaz Ih rapaz Acho que Meio que tinha que vir pra cá mesmo Tinha um mapa ali atrás Tem? Tem? Onde? Tem uma sala segura aqui Meio que tinha que vir pra cá mesmo Achei que era Tipo uma coisa secreta Mas tá Vamos lá na outra parte Que é o primeiro E aí é nóis E aí, Alan, Tim Breaker Ah, não tinha o mapa? Tinha sim, pô, ali ó. Viu? Acertou em cheio. Olha, sim. Tinha. Tá, isso aqui é novo, né? O que este lugar é um sonho? Parece... parece isso, não a realidade. Nenhum lugar, cada lugar, todos os lugares, qualquer lugar. Agora é Nova York, não a cidade de Nova York. Um caminho para outros lugares, um elo? Doer é o guardião? Ou está tentando chegar em algum lugar? A todo lugar. Doer, portão, portal, porta, abertura, acesso, janela, hold the door, oh. Ah, o cara tá ficando doido. Você acha que é um sonho? Então, você acha que isso é um sonho? Eu não estou arrumando isso. Minhas sonhas sempre foram incrivelmente vividas. Eles se sentem real até o segundo momento que eu desperto. Você sabe, os sonhos... Eu geralmente sou alguém outro. Uma pessoa diferente, com um nome diferente, vivendo uma vida diferente, em um mundo diferente. Uma pessoa diferente. Uma pessoa diferente. Talvez. Talvez. Mas certas coisas não mudam. Como a porta. Um parque. Um parque. Um parque que você tem parece que a porta eu conheço. Um parque de contínio. Um parque de contínio. Um parque de contínio tem algo com o que aconteceu comigo. E ele sabe, que eu sei. Agora, ele é como algum mestre sadista me torturando. Acho que ele vai levar a gente pro lugar obscuro, velho. Como é que eu preciso levar a luz, gente? Se eu tiver que voltar aqui, vou ter que voltar, né? Porque tinha outra parte lá. Vou ficar com a luz, que caso precisar usar lá na frente, a gente usa. E é nóis. Talvez aqui nem tenha muita coisa, talvez era só chegar ali e pegar e ir pro outro lado, né? Pelo jeito, caramba, devia ter feito isso. É só isso? Droga! Eu não acredito. Será, gente? Ah, não, pera. Vamos ver. Não. Ih, rapaz. Acho que era só isso mesmo, gente. Droga. É foda, né? Foda. Deixa eu ver se aquela parte lá era extra. Eu falei, ah, então vou na parte que é extra ali primeiro. E aí depois, é aqui, né? Vai que aqui continua, tá? A cara de continuar, né? É foda. É foda. É só aquilo mesmo. Ih, porcaria! Agora vamos ter que voltar tudo. Mas... Tá, vambora então. Pegar uma nova cena. Tá pra botar um desses aqui, da outra cena aqui. A gente vier até aqui, procurando a seita, procurando encrenca. Ah tá, é meio que continuação mesmo. Seita usava fogo para proclamar seu domínio nos túneis. Rapaz, mudou alguma coisa mesmo? Seja o som de entrar. O que você vai entrar? Olá? Tem alguém ali? Vá. 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 Achei que ele ia falar alguma coisa. Que esse aqui, a seita usava o fogo para proclamar seu domínio nos túneis. É isso. Aí mudou alguma coisa ali, de fato. Aí depende, tem o que você coloca né, aí muda aqui velho, muito doido. Come on ma'am. Esse é o que a história do culto se torna genuinamente distúrbante. Os cultos trazem os torxbearers que viviam nas túneles, e eles colocam todos os carros em um carro derrubado, e dousam em gasolina. Sim. Maravilhoso. Isso se torna um pouco de uma história espécie de espécie. Eles dizem que o escuro do fogo ainda roa as túneles, procurando novos víctimas para desvourar. Não há fim de feliz nessa cidade. A história era importante. Eu posso usar ela em uma das escenas que encontrei. Foi fechado do outro lado. Então lascou. Dá para mudar a cena daqui de dentro. Eu tive uma nova ideia. Uma nova história. É verdade. A gente pegou um novo né, também. A gente vieram aqui procurando a seita, procurando emprego. Aí tem aqui ó. Caminho adiante pelas entranhas da carcaça queimada. O jogo é uma viagem completa né velho. O carro do subway foi fechado. Eu posso passar por isso agora. Capaz! Eita? Ai porra! Ok. Credo. Nada disso era real. Nessa nada era real. Eles me deram. Eles me deram. Eles me deram. Nossa, pior que... ... vocês viram isso... ... inimaginável né, uma coisa dessa né? Agora eu vi uma cena, cara, que me chocou, velho Brasil Esses dias, botaram fogo Num ônibus E tinha gente dentro ainda, velho Imagina a tragédia que não podia ter acontecido Se as pessoas não tivessem conseguido escapar, velho E o fogo espalhou, tipo assim, mano Muito rápido Caramba, o mundo tá muito doido, velho Imagina isso, que eu sou queimado Como assim, mano? Que papo é esse? Foi algum acidente? Ódio? Quando criança? Porque Tem um monte de casos assim, né? Criança vai brincar Esbarra Panela e cai água Ou óleo quente Cara, o mundo tá muito doido, velho Não pode, né? A palavra eu acho que tá atrás desse treco aí Mas eu teria que mudar alguma coisa aqui pra Poder ter acesso Ah, fui com leite quente quando tinha três anos, então Tem bastante casos assim, né, velho Mas eu acho que 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 eu E aí E aí Eu podia Casa caiu gente E aí Posso ter o perto boninha cá para desviar E aí E aí E aí E aí Vem uma escada aqui que dá pra pegar Que eu não tinha visto antes Vai caralho Caramba a caixa está me prendendo velho Isso não é sua história Essas são minhas palavras O Uf Nossa, ainda bem que eu não botei no Heart esse jogo. Sei lá, velho. Pera. É, gente. Definitivamente. Tinha sido por ali que eu tinha descido. Jogo fácil? Não, não é questão. Acho que combate mesmo. Sei lá. Tá ligado? Tá no easy? Tá no normal. Pra mim esse tipo de jogo, a última coisa que eu ligo mesmo é o combate. É a última coisa. É, combate que pra mim é só pra complementar só. Que eu já até vi, né? Poxa lá. Duas horas de jogo pra gente descobrir quem é o Bin Logudo que morreu. Ai, mano. Ainda tem, em 2023, tem gente que, tipo assim, não é jogo. Se não tiver o tempo todo você dando tiro. Tá ligado? No jogo. É isso. Ou pulando plataforma. Meu Deus, cara. Pra mim a parte mais legal foi aquela parte, né? Investigação, mistério ali, mó da hora. Ambientação foda pra caramba. Estigando um puta do mistério foda. Tá ligado? É, enfim, né? Gostos são gostos, né, gente? Aí pra mim aqui o de menos é outro combate. Pra mim, se nem tiver, nem ia chorar, mas... Se fosse só investigação mesmo. Estaria feliz. Se fosse só investigação mesmo. Eu tive que encontrar um caminho por lá. As luzes me ajudaram. Opa! É um lugar pra salvar. Nice! É um lugar pra salvar. É um lugar pra salvar. Acho que esse jogo está de trolitos comigo, espera aí. Nossa, esse foi violento. Eita, quando ataca é foda, né? Acho que eu estou sendo trollado aqui, olha a impressão minha. Gente, o jogo está me trolando, gente. Porra. Tá. Não sei. Espera aí, vamos lá. Vamos adentrar aqui. Espera aí. Aqui não dá mesmo. Então é aqui primeiro, né? Beleza. Ali está a portinha. Deixa eu pegar daqui que acontece. Deixa eu dar uma voltinha. Tá. E daí? De qualquer forma, eu estou preso aqui, mano. Caralho, velho. Essa parte aqui, a outra... Ali está a porta, né? Aí eu estou do outro lado aqui. Certo? Certo. Certo, né? Certo. Certo, né? Era onde eu ia estar. Mas se eu vim aqui fazer isso e der a volta de novo, não vai adiantar... Não vai adiantar nada, né? Então é aqui mesmo. Mano... Estou doido. Espera aí... Caralho, velho. Eu estou preso aqui, mano. Qual é isso, cara? Aí... Foda-se, né? Onde diabo eu to aqui nessa parte? Aí, daí, né? Não, pera. Acho que eu consegui. Mano, dá pra salvar? Vou salvar, velho. Vou salvar, mano. Porque eu não sei como eu fiz, não, mano. Vamos... Bom, mas deu certo, né? Deu certo. Tá bom. Mas... Salvar, porque se tiver que fazer de novo... Acho que eu não consigo, não. Ai, caralho. Nossa, tinha uma sombra aqui ou eu tô doido? Que que foi isso? Ué! Vou naquela água, não. Tá doido. Não vou naquela água não. Tá doido. Ah, sou meu papai. Ah não, sumiu não. Wake! Sem alcohol. Wake! Wake! A escuridão está dentro. Wake! Estou gastando um bagulho a toaço. Bom, será que era só para pegar aquela palavra lá? A mudança da luz? Ou será que dá para entrar aqui? Acho que a palavra tanto faz ali, né? Daria para pegar de qualquer jeito, né? Ou é porque eu preciso levar essa luz para outro lugar, talvez. Carregar comigo. Última carga na... Na lanterna, velho. Na lanterna, velho. A nova cena que eu encontrei foi importante para a história. ... 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 Segredos dos portadores da tocha não estavam a salvo na seita. Eu mudei a história, e com isso, o lugar escuro mudou. Se não for, estou fudido. Foi aqui que a seita esperou o momento de atacar. Esse é o ritual que te levou. A Câmara já viu algo aqui que fez ele morrer. Se o ritual do summoning foi um evento supernaturado, ou a psicosidade de rarqueos, não mudou os fatos. O culto estava lidando com coisas que ninguém deveria lidar com. O ritual foi uma parte vital da história. A chave para chegar ao site de murder. A chave para chegar ao outro lado. O elemento de plato que eu encontrei irá levar a história em frente. Aceita praticar os seus rituais. Ritual de invocação. A chave para chegar ao outro lado. O ritual foi uma coisa que eu te levou. A chave para chegar ao outro lado. Os seus amigos vão se encontrar ao outro lado. O ritual foi uma coisa que eu vi. A chave para chegar ao outro lado. O ritual foi uma coisa que eu vi. Não vai se encontrar ao outro lado. O ritual foi uma coisa. O ritual de desabalamento. Então eu tenho que voltar a tudo, é isso? Meu porra, aí é foda, hein? Não vai dar pra apagar todas essas sombras não. Ih, rapaz. Ainda não, Arev. Acho que eu tenho que pegar a luz ali, velho. Oh, p***, p***, p***! Eu estou com medo. Ué? Ica, pai. Ica, pai. Já era. Eu tenho que trocar o ritual lá, velho. Quer dizer, o bagulhozinho. Ah, não. Dá pra ir por aqui, ó. É pra isso então que mudaram aqui. Ai, pelo menos tem coisa pra lanterna, velho. Boa. Aparece, aparece. Eu não vou virar que eu fraquece em mim. O que é que dá esse socão, velho? Mesmo mirando? Que porra é aquela que tá saindo dele, véi? Aproveitar e deixa eu ver as palavras novas. Aumenta a saúde máxima em 15, aumenta em 30% a quantidade máxima de saúde restaurada em refúgios. Recupera. 50% de saúde máxima, eu descobri uma nova palavra de poder. 50... restaura, 50... ah tá. Ah não, que aumenta a saúde máxima em 15%, isso aqui é bem melhor. Vou pegar mais um aqui, ó. Aumenta 10% o dano causado a inimigos próximos. Os inimigos têm uma dificuldade... Uma dificuldade 20% maior de detectar o Alan. Reduz o dano sofrido de projeto escuridão, hein. Ah, acho que vou botar esse aqui, véi. Ah, fodeu, nunca mais vou conseguir voltar naquele túnel lá, véi. Isso aqui quer dizer que a gente já viu, né? Ah, não, 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 não. Acho que não sei. Ah, eu voltei aqui... ah, não, pera. Ah, não, 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 não. Porra! Mano, fodeu pra cacete, gente. Pô, tinha um armário lá, mas... Muita sombra, véi. Nossa, os dois virou bicho. Três bichos. Nossa senhora. Caraca, véi. Eu tô ficando sem bala. Ai, droga, eu tinha que ir pra aquele lado lá. Vem que eu vou. Nossa, acho que eu me fodi demais assim, gente. Mas não é pouco não, tá? Puta que pariu. Tô cercado demais, véi. Você está na minha história. Eu tô ficando tão ruim. Eu posso me derrubar. Vá e acordar. Vá e acordar. Vá e acordar! Vá e acordar! Não, não muda. Eu não sei como eu volto pra lá, velho. Acho que eu tenho que mudar o bagulho do... Lá do ritual, na parte do ritual, velho. Do enredo. Acho que é isso, né? Caralho, velho. Ah, não. Tem uma escada aqui. Talvez por aqui a gente consiga dar a volta ainda, velho. Ai, meu Deus do céu. Será que dá pra pegar isso daqui? Oh, desgraçado! Ah, não, mano. O cara materializou... Opa! Nossa! Glória ao senhor. Quase que eu fui de base, gente. Quase, 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 quase. Nossa! Ui! Caralho, deu muita sorte de cair nesse lugar aqui, hein? Tem uma bala, velho. Uma bala, velho. Uma bala, velho. Uma bala e um sonho. Ó, mesmo salvamos aqui. Ah, dá pra pegar sim. Caramba! Lost! Ai, ai. Ultimamente sim, viu? Ah, eu tenho seis balitas agora. Nossa! Onde a gente saiu, cara? Muito bom. Ah... Nossa! Vamos ver se agora vai Ai, cacete Corre Alan Alan run Ah, cacete 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 Alan run É um Eu não consigo ouvir a presença escura Foi desaparecido O chave está aberto agora Eu poderia me escanecer Caralho, velho! Eu me lembro agora. O pastor demorou duas horas para saber que eu tinha que fazer isso aí. Fazer isso aí o que, exatamente? De... Fazer o negócio lá do enredo? Mudar o enredo? Hoje não, Nick. Hoje não fui para a coidinha, não. É que o bagulho que ajuda muito é o triângulo ali, né? Você aperta o triângulo e aparece o objetivo. Tem uma ideiazinha, mais ou menos. Achou que é confuso, mano. Achou que é confuso pra caralho, velho. Eu encontrei o site de suicídio. De alguma forma, o coração do vítima era a chave. A pessoa meio desligadinha, velho. Às vezes passa um negocinho ali e aí já era, né? Aí fodeu. Ah, isso é meio que... O que que ele fez para escapar então? Caralho, entendi. Caralho, entendi. Como você? Eu estou tentando escapar. Estou fazendo progresso, mas estou em perigo. A presença escura. Me ajuda. Por favor, me ajuda. Eu posso sentir isso. Eu estava perto de casa. A mulher e a visão me ajudaram alguma coisa? Alguma coisa mudou. Outro. Parlemento. Onde eu vivi com Alice. Ele está fora. Estou esperando por mim. O... Então foi assim, né? Que ele fez ali, tipo... Junto com o ritual que ele estava fazendo da seita. E aconteceu coisa com a seita lá. Com a mulher. No mundo... Real. Sei lá, né? Já. Conseguiu escapar de algum jeito. Essas músicas não deram direitos autorais nos primeiros vídeos. Então tá tranquilo mesmo. Na verdade uma deu direito a autoral sinalização na Twitch. No YouTube não. Tchau. 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 Tá, todas as músicas que passaram essa parte aqui, bem legal. Galera, mas... Eu vou parar por aqui, o Alan Wake. Vou fazer o sorteio do Yakuza 5 agora, na Twitch, e é nóis.